Eis o melhor e o pior de mim O meu termômetro, o meu que late Vem, cara, me retrate Não é impossível, eu não sou difícil de ler Faça a sua parte Eu sou daqui, eu não sou de Marte Vem, cara, me repara Vê, tá na cara, suporta a bandeira de mim Só não se perca ao entrar No meu infinito particular Eis o melhor e o pior de mim O meu termômetro, o meu que late Vem, cara, me retrate Não é impossível, eu não sou difícil de ler Faça a sua parte Eu sou daqui, eu não sou de Marte Vem, cara, me repara Vem, cara, me repara Vê, tá na cara, suporta a bandeira de mim Vem, cara, me repara Vem, cara, me repara Vem, cara, me repara Conquistar tudo o que você deseja No meu infinito particular Vem, cara, me repara Vem, cara, me repara Vem, cara, me repara